Olá! Para quem gosta de aliar hábitos saudáveis à prática de exercícios físicos, fique ligado! A partir desta terça-feira estão de volta as aulas de yoga aqui na UFOP. A atividade é gratuita e é realizada toda terça, quarta e quinta-feira, das 7h30 às 8h30 da manhã, no ginásio do Centro Desportivo da Universidade, que fica no Campus Morro do Cruzeiro. Não há pré-requisito para a prática e qualquer pessoa da comunidade acadêmica pode participar das aulas. Para outras informações é só ligar no telefone 3559 1517. E outras notícias você confere logo mais às 7h da noite no Plano Aberto.